Oi, Lindenberg, tá tudo bem aí? Bem é. Oi, Lindenberg, somos um amigo da família e a gente queria saber se tá tudo bem, só isso. É isso. Lindenberg, é a Luiz Guerra, tudo bem? Somos conhecidos da... É a Luiz Guerra. Sou da Sônia Abrão, repórter da Sônia Abrão, só tá em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada e quer saber se tá tudo bem, só isso. É repórter? Isso, filho. A gente tá querendo saber se tá tudo bem com você, a nossa preocupação é com você. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da RedeTV. Tá tudo bem com você, filho? Tá tudo bem, peixe. Querido, como é que tá a Luiz Guerra, vocês dois, tá tudo tranquilo aí? Ó, peraí, vocês estão ao vivo aí? Não, querido, pode acreditar, estamos aqui só conversando com você e se você quiser... Eu ia perguntar por que tá o seguinte, se você estivesse ao vivo, você ia ver aí que ela acabou de aparecer aí e dá sinal de joia. Não, vamos colocar então na TV aqui, a gente vai ver pela TV. Estamos gravando, se você quiser a gente grava e eu coloco no ar o que você quiser. A nossa conversa? Vamos conversar, eu quero te ajudar, tá? Eu quero te ajudar, eu quero dizer pra você o seguinte, o capitão garante a tua integridade, você fica tranquilo, filho. Tá entendendo? Estão ao vivo já aí? Não, estamos gravando e vai ser exibido na Sônia Abrão tudo o que você falar, tudo. Às duas horas entra no ar, se você estiver falando, vai ficar no ar. Como é que tá a situação você e ela? Ela tá desenrolando aqui, não quero mais nada com ela não. Lindenberg, quanto negócio, você tá tratando bem ela, vocês tão conversando, como é que tá? É, vocês da rede TV não saiu não, a Nayara aí? A Nayara saiu, a gente gravou tudo direitinho, tá tudo bem com ela, aliás a gente... Ela tá falando, então, ela deve ter falado do tratamento que vem aqui, não falou? Verdade, foi tudo tranquilo, aliás foi... Não faltou comida, não faltou bebida, deixei ela tomar banho, deixei tudo, tudo com privacidade. Agora querido, por que que você tomou essa atitude? Foi desespero, ciúmes, o que foi? Foi desespero, tipo, desespero. Não, mas não faz isso, o que que você tá pensando nesse momento? A que hora você pretende... Não, mas fica tranquilo, procura, procura, eu sei que é difícil, mas procura se acalmar. A Eloá tá com você, tá tranquila, como é que você tá? Tá bem, né? O momento... Aí, ela vai falar. Oi, ela vai falar com a gente, por favor. Oi, Eloá, é Luiz Guerra da Sônia Abrão, tudo bem? Quem tá falando? Luiz Guerra, repórter da Sônia Abrão, tudo bem com você? Tudo. Querida, como é que tá aí, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, eu quero almoçar. Você quer almoçar? Eu tô fraca. Fica tranquila, eu conversei com o Lindembeg, a gente vai conversar de novo, ele tá te tratando bem? Tá, tá me tratando bem. Então confia nele, passa tranquilidade, os políticos... Olha, você tá precisando mandar um recado pra sua mãe, alguma coisa? Eu queria saber como ela tá, como meus familiares estão. Tá tudo bem com eles, tá tudo tranquilo. Eu quero um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Pode fazer uma... Com eles. Pode falar de novo, mande um beijo de novo. Eu queria falar pra minha mãe que eu amo ela, que o meu pai também. Eu amo eles. Fica tranquila, vai conversando com o Lindembeg, ele tá disposto a terminar numa boa isso, querida. Falou que vai me liberar. Ele vai te liberar. Fica tranquila, pensa em Deus, vai fazendo oração. Eu já olhei muito já, eu tenho certeza que Deus não vai deixar assim, vai dar tudo certo. Oi, querido. Fala pra você, que dá o telefone. Deixa eu falar um negócio de você. Pode falar. É o do Luiz Guerra, como você conseguiu o telefone daqui? Filho, depois a gente conversa isso. O importante é que a gente quer passar tranquilidade pra você. Tô perguntando, você vai me responder porque eu tô perguntando primeiro, por favor. Não deixa nervoso, não. Não, não, você não fica nervoso. A gente conseguiu o telefone através da nossa produção. O que você conseguiu? Eu só quero saber, entende? A gente conseguiu com alguns parentes seus mesmo, tá? Eu também. Tranquilo, velho. Oi, Lindembeg. Se você é repórter mesmo e fala que eu queria ficar ouviu, talvez que você tá falando do mesmo é realmente o Luiz Guerra. Meu nome é Luiz Guerra, sou do programa A Tarde é Sua, da Sônia Abrão. Você pode ligar a televisão à tarde e você vai ver a sua gravação. As coisas tudo aconteceram normalmente. O policial não fazia o que ele fez, né? O que eles fizeram? Eu falei pra ninguém subir. Ele subiu e pegou a companhia. Ela tava dormindo, eu tomei uns custos, quase eu tirei nela. Não, fica tranquilo, velho. A gente vai entrar em contato com a polícia. A gente tá confiando em você, sabe que você é um rapaz de bem. Que você não quer fazer nada de errado. Você é repórter, você viu o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá naquele caso lá do sequestro do ônibus, né? Eu vi, lembro. Então, o cara foi pagar de bonitinho lá o policial lá, porque ele fazia as coisas precipitadas pra tirar no cara, o cara tirou na mulher e matou a mulher. E aí? É isso que o policial quer, velho? Não, não vai acontecer isso, velho. Porque a gente confia em você e a gente vai... Na íntegra, vai na íntegra. Pode ficar tranquilo. Pra não... Pra não acontecer igual aconteceu lá na Avenida Brasil, lá no Rio, entendeu? Claro. Você quer tranquilidade, é isso? Não, eu não quero que ninguém se aproximem do prédio, mano. Porque é o seguinte, se você se aproximar, o cara veio aí, o capitão veio aí, apertou a campanha aí, eu quase dei um tiro na menina, pensando que ele ia invadir. Se ele ia invadir, mano... Agora ela estaria morta, mano. Tá, o que você quer nesse momento? Qual apelo que você faz? Por enquanto, eu tô pensando nela. Ela quer almoçar. Ela quer almoçar porque ela tá fraca. Ela já fez o pedido lá pro capitão lá, da comida. Faz uns 15 minutos ainda ele não retornou. Ela vai almoçar, porque ela tá fraca. E você vai libertar? Você pretende libertar hoje ainda? Pretendo, mano. Pretendo. Só que acontece que esse capitão aí assumiu, mano. Ele tá falando uma parada de besteira. Apagou a luz aí, mano. E falou assim que eu liberei a cara aí, mano. Por causa que ele apagou a luz. Mas é mentira, pô. Vocês vão saber aí na íntegra também. Então foi por causa disso também. Por outra TV aí que não fiz isso, entendeu? Entendi. Você tá com luz nesse momento? Quanto coisa nesse momento eu tô. Mas aí, ele tá pensando que eu liberei a pina porque ele acendeu a luz. Tanto faz, tanto fez a luz pra mim. Hoje, eu não tô precisando da luz pra nada, mano. Agora eu não tô precisando da luz pra nada. Entendi. Olha, as duas e meia mais ou menos, duas e vinte. Já pela noite, eu vou começar a ficar com ela acordada a noite inteira. E esse dia quando estiver claro, a janela estiver claro. Eu vou pegar e normal com ela, dormir, entendeu? Lindenberg, por que você chegou a efetuar aqueles disparos ali ontem? Aonde? Pro chão ali, pra baixo. Foi no chão não, mano. Só foi pra todo mundo ficar ciente. Porque eu tô com saco cheio de bala aqui. Se te aproximar, eu vou atirar, mano. Entendi. Entendeu? Entendi. Olha, gente, as últimas informações que nós estamos recebendo agora é que ele está prestes a se entregar ao Lindenberg. Ele já fez contato novamente, disse que vai se entregar, vai libertar as meninas, mas ele quer as câmeras de televisão, de todas as emissoras, pra registrarem esse momento e pra ele se sentir seguro de que nada de mal vai acontecer pra ele. Então, ele retomou essa história e nos próximos minutos, momentos, parece que ele vai se entregar. Ele só quer a presença maciça da imprensa, principalmente das emissoras de televisão, porque ele quer tudo registrado. Doutora Ademar Gomes está aqui com a gente, vamos conversar já já. Psicólogo Haroldo Lopes também. A pena pra sequestro é de um a três anos, mas sequestro de menores é de dois a cinco anos. Vamos ver como é que vai ficar essa história em termos aí do que ele vai ter que responder pelo que fez até agora. né? Deixa eu voltar aqui pra nossa sala com os nossos convidados, o doutor Ademar Gomes, não é? Vamos falar do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, viu doutor Ademar? Prazer tê-lo aqui novamente e com a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui pra frente, pra que a gente possa ter uma ideia. Bom, eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? Ele tá passando uma fase momentânea, né? Ele também tem a perda de motivação de viver, porque um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra. Que é o caso... Radicaliza mesmo, né? Então, mas isso vai terminar realmente em final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza e convicção disso. Olha, a gente tem a informação que ele vai responder aos crimes de sequestro e invasão de domicílio, disparo e porte ilegal de arma de fogo. Ele deve ter um alívio na pena, porque ele não tem antecedentes criminais, ele é réu primário e a pena pra sequestro seria de 1 a 3 anos. Tchau.